o tapete limpinho também que eu já tinha lavado ontem e é isso agora vou lavar o outro banheiro mas eu não vou gravar para andar mais rápido e também não precisa né já mostrei esse só mostrar para vocês que eu já lavei o banheiro também aqui a gente não toma banho porque o chuveiro é queimado aí só lavei mesmo a pia o sanitário e o chão gente minha garganta tá coçando por causa dos produtos falta colocar o lixo lá e toalha também não coloquei não sequei o como é que chama o espelho também tem que passar um papelzinho toalha lá para ele ficar não fica muito brilhando não porque ele é estragado assim mas tá bom tirar esses produtos daqui agora sim eu vou começar a lavar o chão e vai ser por lá pela sala e aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 lá secando, depois eu vou fazer, ó, tudo perfeito, tudo limpinho, maravilhoso, deixei meu computador aí porque eu vou sentar ali mais tarde, vocês viram que eu lavei até esse banco aqui, ó, tá branquinho, quarto da Bela só fiz o chão, é ela que vai fazer ainda, ela tá lá dentro, minha cama eu vou fazer depois que o lençol secar, porque os que eu tenho tá tudo lá, já coloquei um tapete limpinho ali também, ai que delícia, nossa, eu já gosto de ficar em casa, que maravilha, limpei tudinho, tá tudo organizado, guarda-roupa também tá, aqui dentro, essa parte da Bibi, aqui em cima tá as minhas, não tá muito organizado as minhas não, porque tá misturado, mas como eu tenho poucas roupas, aí fica fácil pra eu pegar, tá dobradinho, mas ainda tá pra organizar melhor, banheirinho também tá limpinho, já mostrei pra vocês, esse armário eu tinha esquecido de limpar aqui embaixo nele, ó, que é onde a Gabi mexe, mas eu limpei agora, banheiro vocês já viram, a Bela repousa ali os produtos pra mim, que eu tinha tirado, tô tremendo, e esse quarto, esse quarto ficou assim, tirei as coisas ali de cima da cama, desci a cortina, voltei as caixas ali, pro canto, tirei aquela cama desmontada, lavei lá atrás, voltei pra lá, esse colchão vou deixar até o lençolzinho secar pra colocar ele lá, porque quando a Gabi chega, com certeza quer deitar lá pra assistir TV, essas manchas nele são manchas de canetinha, que a Gabi deixou encostar nele e manchou, e a sala, linda, maravilhosa, cheirosa, eu tava ouvindo música ali, ó, eu coloco, como normalmente no vídeo eu vou acelerar e vou colocar outra música, aí eu coloco no celular da Bela e na caixinha ali pra eu ouvir enquanto eu arrumo uma casa que dá um ânimo melhor, mas não pode ser a música que fica no vídeo se não dá direitos autorais, né? Às vezes eu deixo um trechinho bem pequenininho, que não tem problema, mas não pode ser muito. E assim ficou minha casa, gente. Um close, mames, poderosa, saudades, deixei o arranjo aqui mesmo, que a maioria de vocês falou que no rack ele ia ficar melhor, e eu achei também, acho que tá faltando um uma coisinha ali embaixo dele, mas eu ainda vou fazer um crochêzinho. Chegamos ao final da faxina, graças a Deus, e eu quero muito agradecer você que assistiu até aqui, você que deixou o like, se você ainda não deixou, por favor, não vai embora sem apertar aí no joinha, que isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal, você que está chegando por aqui agora, muito obrigada por terem assistido até aqui, até o próximo vídeo. Ah, e segue lá no Instagram, tá? Lá a gente fica mais de pertinho. Beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho